Para seu governo, esta tinta é comum e normal. Ah, então vai servir para fazer visível o homem invisível. O quê? Sim, jogando esta tinta aqui que é boa, tinta comum e normal é da boa, né? É da boa. Então, jogando nele esta tinta, ele volta a ser visível porque se vê a pintura. Ah, bom. E onde está o homem invisível? Olha aí, está agarrando a mão do senhor barriga. Agora eu... Pronto. Bom, como você pôde ver no vídeo do Chaves, é uma forma lúdica e um pouco dinâmica de a gente conseguir entender o seguinte. Ele tentou pegar o homem invisível, basicamente, na imaginação de uma criança, tentar pegar o homem invisível. Para poder tornar o homem invisível, o que ele pensou? Se é uma tinta normal, se eu jogar no homem invisível, o homem invisível vai se tornar visível. E a mesma coisa acontece com as nossas emoções. Às vezes nós sentimos várias emoções durante o dia a dia. Tristeza, raiva, medo. Várias emoções e nós não temos, nós não enxergamos essas emoções. Nós sentimos, mas nós não temos a percepção dessa emoção. Nós não temos a consciência dessa emoção. Só que, quando a gente utiliza do foco alto, quando a gente atinge o resultado de foco alto, a gente consegue o quê? Ganhar consciência para a emoção. A gente percebe o que a gente está sentindo, o que está acontecendo com a gente. Que emoção é essa? De onde essa emoção surgiu? Ganhar consciência da emoção não resolve a emoção. Mas ganhar consciência para a emoção é o primeiro passo para a gente ter a oportunidade de lidar com essa emoção e ter controle emocional. Ou desenvolver uma capacidade que a gente chama de autoconsciência. Então, quando você tem autoconsciência, você consegue o quê? Ter controle emocional. Mas, como é que eu faço para poder ter foco alto? Então, você consegue ter foco alto quando... As inscrições estão abertas para a Maratona Foco Alto Ao Vivo, que vai acontecer no dia 26, 27, 28 e 29 de julho. E, talvez você não saiba o que é a Maratona Foco Alto Ao Vivo, então eu vou te explicar rapidamente. A Maratona Foco Alto Ao Vivo é um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu vou compartilhar com você como ter foco alto. Ou seja, como ter clareza dos seus pensamentos, controle emocional e concentração em apenas 60 dias consecutivos. Dentro da Maratona Foco Alto Ao Vivo, você vai ter acesso a 4 aulas ao vivo. Você também vai ter acesso a um material PDF com exercícios práticos de cada uma das aulas. E uma comunidade para você interagir com os participantes da Maratona Foco Alto Ao Vivo. E tirar possíveis dúvidas sobre o evento. Para você poder participar, basta você clicar no link ou botão que está aparecendo abaixo desse vídeo ou acima desse vídeo. Te vejo na Maratona Foco Alto Ao Vivo. A Maratona Foco Alto Ao Vivo Andas Carlos Ao Vivo A Maratona Foco Alto Ao Vivo Tchau, tchau.